O verão tá cada vez mais pertinho, o calor já chegou de vez, né? Então, que tal você aprender a fazer uma peça super fresquinha, charmosa, pra você aproveitar essa estação mais quente do ano? A Cecília Jane tá aqui hoje com a gente pra nos ensinar essa linda regata em crochê. Tá maravilhosa! Cecília, bem-vinda, viu? Obrigada, Rosarinho. Mais uma vez aqui com vocês é muita alegria, viu? Vamos aprender essa peça linda, então, porque ela ficou charmosa, hein? Ficou... Esse rosa, né? Sim. Com esse fio charme, a peça fica charmosa. Muito, muito. O bacana desse fio, gente, é que ele traz um delicado pra peça, principalmente quando a gente tá falando em peças de vestuário, né? Que é leveza, é dar esse toque mais macio, também não esquenta tanto. Um caimento perfeito. Exato. Se ajusta, né, ao corpo. Isso é muito importante. Por isso que quando a gente fala, principalmente em vestuário, né, é muito importante a gente utilizar fios de qualidade e a círculo sabe que tem qualidade de sopra. E essa blusa eu fiz com um novela e um pouquinho só do outro. Olha como rende! É muito rápido de fazer isso. Com esse aqui de 396? Isso mesmo. Olha, que ótimo! Dá pra fazer o tamanho P e o M. No G, dois novelinhos você faz. Dois novelinhos. Dois novelinhos. É verdade. Esse aqui é o cupido. É a cupido. A cor cupido 3128 pra vocês anotarem. Isso. Porque tá um rosa muito bonito, tá até combinando comigo. Nós estamos no outubro rosa. Rosa. Rosa, perfeito, né? Ornou. Ornou. Por onde nós vamos começar? Então, nós vamos iniciar aqui com a correntinha. Vou ensinar as meninas em casa a estarem fazendo uma amostra do ponto. Ah, tá. Pra gente seguir, né? Então, pode fazer tapete, pode fazer blusa, pode fazer manta de bebê. Tá? Bastante coisa. A agulha é número 3 milímetros. Vamos fazer 12 correntinhas. Certo. Que agulha que é essa? A 3 milímetros. 3 milímetros. Isso. Então, eu fiz aqui as 12 correntinhas. Nós vamos fazer sempre pares e terminando com duas correntinhas a mais pra virarmos. Tá. A gente começa pela parte de baixo. Isso. Pela parte de baixo, tirando a medida na fitinha métrica do busto. Tá. Se a pessoa quer uma blusa um pouquinho maior, ela vai tirar do quadril. Ah, perfeito. E daí fica mais larguinha. Isso. Isso mesmo. Tá? Então, se a pessoa quer ela mais ajustadinha, no busto. Porque esse modelo que você traz é mais acinturado. Isso. Então, pra ficar acinturado, a gente desde baixo já tira pela medida do busto. Isso. Pela medida do busto. Agora, essa pessoa quer que ela fique mais larguinha, pela medida do quadril. E detalhe, gente. Vou dar uma receitinha assim. Uma dica. Prepara o selo aí. Isso aí. Vamos fazer o ponto que eu já vou explicar. O que a gente vai mudar aí. Vamos lá. Então, na quarta correntinha, uma, duas, três, quatro, eu vou fazer pontinhos altos. Eu sempre gosto, pessoal em casa, de estar fazendo a base com pontos altos ou pontinhos baixos, pra ficar bem ajustadinho. Tá? Então, nós vamos fazer pontinhos altos. E esse fio, ele traz pra gente também cores maravilhosas agora pro verão, gente. Bem modernas e atuais, né? Sim. Imagina essa blusa aqui num tom de vermelho pro Natal. É mesmo, hein? Branco pro ano novo. Verdade. Já dá pra produzir lá em casa, hein? Então, olha, eu viro o meu trabalho, sempre vou subir três correntes, que equivale à altura de um ponto alto. Vou continuar, por mais essa carreira, em pontinhos altos. É sempre importante pegar aqui, ó, essas duas alcinhas do ponto, pra ele ficar certinho. Um sobre o outro. Perfeito. Tá? Então, sempre pegando as duas alcinhas. E já vamos fazer aqui, o nosso ponto fantasia. O que é o ponto fantasia? É o ponto que vai predominar na peça. Que é esse basadinho, né? Isso. E o último. Agora, nós vamos, sempre que virar, subir as três correntes. E fazer mais três pontinhos altos. Ponto sobre ponto. Essa dica que você falou, você tá aguardando chegar no ponto fantasia? Sim. Ah, então tá. Sim. Por conta do aumento? Vamos trocar a agulha. Ah, entendi. Uma troca de agulha. Eu e o diretor aqui já estamos curiosos. Uma troca de agulha. Pulo dois pontinhos de base e faço mais quatro pontos altos. Eu vou explicar pras meninas, um passinho que eu tenho aqui, a importância que numa troca de agulha, você ajusta a peça no corpo da forma que você quer. Hum, entendi. Você perguntou pra fazer... Você perguntou, não. Você comentou de fazer a amostra, né? Isso. É interessante sempre ter, né? Sim. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou utilizando a agulha três. De repente, a amiga que está em casa, ela tem um ponto muito apertado. É. Então, ela precisa adequar a agulha. Como que eu faço isso? Através de uma amostra. Eu faço com a agulha que a professora recomendou. Não gostei, ficou muito apertado. Então, eu vou pra três e meio. Ah, tá. Vou pra quatro. Aí, eu olho e falo, ah, essa daqui se adequou. Fico, achei bonito. É essa agulha que eu tenho que utilizar. Ah, ótimo. Tá? Então, é muito importante. Até se você quer fazer uma outra peça, né? Uhum. Não esquecer. Isso. Põe um saquinho, guarda. Guarda junto com a receita, né? Isso. Isso mesmo. Então, olha, aqui eu vou terminar. Vai montando uma pasta. Aham, um portifoliozinho, né? Então, olha, meus amores. Esse é o ponto que nós vamos repetir. Então, o que vai acontecer? Você vai tirar a medida do busto ou do quadril. Certo. Tá? Pessoal em casa. Tira a medida do busto ou do quadril. Tá. Feito isso, você vai fazer a quantidade de pontos altos do tamanho que deu a medida. Você vai dividir por dois. Pode ser um quadro de 90 ou um busto de 90. Você vai fazer 45 centímetros de pontos altos. Lembrando que tem que ser múltiplos de dois. Sempre terminar com dois a mais, tá? Certo. Feito isso, você vai trabalhar esse gráficozinho que nem tá aqui, olha, tá? Até chegar na cintura com a agulha que você iniciou. Tá. Você quer aumentar um pouquinho aqui, porque o corpo da mulher, ele não é reto. Tem umas mulheres que são um pouquinho mais largas, outras são mais estreitinhas. Então, preciso alargar. Vou por uma agulha maior. Nesse momento. Nesse momento. Cheguei na cintura, eu já dou uma aumentada. Que agulha, nesse caso, seria? Seria, vamos por, uma 3,5, 4 no máximo. Isso. Tá? Pra quê? Pra dar aquela leveza, alargar um pouquinho mais. Se é pro quadril, a mesma coisa. Você pode terminar a blusa, voltar aqui e mudar a agulha. Só mudar a agulha. Só mudar a agulha. Esta é a super dica. Você a adequa aí de acordo com o corpo da sua cliente. Interessante, hein? Gostei, gostei. Então, feito isso, nós vamos trabalhar até atingir a altura que a cliente quer, ou a que a pessoa em casa quer. Até chegar, gente, na altura ali, mais ou menos, da cava. Agora, vamos falar da cava. Tá. A cava, do tamanho P ao M, geralmente, eu faço 18 centímetros. Tá. De cava, tá? Se é um tamanho G e GG, eu faço de 20 a 22. Tá. Mas, salvo que é melhor tirar a medida da pessoa. Isso, pra fazer certinho. Pra fazer certinho. Tá. Então, olha, o que eu fiz aqui? Eu cheguei na altura que eu quero da minha cava. Eu vou separar alguns motivos. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Deixa eu... Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. E... Chegou na altura da cava. Na altura da cava. Geralmente, eu deixo 10 centímetros aqui. Então, você vai contar os motivos, olha. Os risquinhos. Então, aqui, como é só uma amostra, eu tirei um bloquinho só. Certo. Se é uma criança de uns 4 anos, esse daqui. Se é um adulto, você tira 2, 3. Não trabalha. Você vai lá, corta o fio, vem aqui novamente, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? E vamos trabalhar a alça da altura que a pessoa quiser. Eu costumo trabalhar 18 centímetros, 20 centímetros, dependendo do tamanho. Tá. Cada lado. Cada lado. E você faz o quê? Você deixa... Deixa eu cortar aqui. Você deixa aqui quanto você quer pra fazer a parte da frente da blusa. Tá? Então, a pessoa que é mais apertadinha, que é mais, né? Aparecendo mais, vai da pessoa. Aí, o que que eu vou fazer? Dá até uma arreondada, né? Depois. Sim, sim. Aí, eu venho, faço aqui, novamente, seguindo. Ó, outra dica que eu vou dar pra vocês, olha. Subam as duas... Os dois fios. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Ó. E subo as três correntinhas com os dois frios. Tudo junto. Tudo junto. O fio fica presinho também. Ótimo. Tá? E trabalho o meu ponto fantasia. Já temos a dica ainda, troca de troca, né? Ou acabou, como você falou, né? Às vezes, usa um e meio, dois. Até pra alça, pode trocar a agulha. Por exemplo, eu volto lá pra três, porque eu quero a alcinha mais ajustada. Não quero tão... E também na alça, segue o ponto fantasia. O ponto fantasia. A diferença é que aqui, você sempre vai começar e terminar com ponto alto. Tá. Precisa começar e terminar. Então, nós fazemos o quê? Seguimos aqui, como eu fiz dessa forma. Certo. Vai fazer dos dois lados. Frente e verso. Tá. Ok? Certo. Feito isso, nós vamos pegar... As duas partes, colocar sempre frente, uma dica, a frente sempre fica com a linhazinha pro lado esquerdo, se você é desta, e pro lado direito, se você é canhoto. Certo. Frente com frente. Ó, os dois ladinhos. A alcinha também. Tá? Então, eu vou fazer a costura do lado avesso. Corto aqui. A agulha de tapeçaria aqui, eu tô utilizando a número 13, pessoal. Que agora a gente já vai unir as partes. Unir as partes. Tá? Eu dou um nozinho aqui. Vou juntar bem um do ladinho do outro. E vou pegar os dois fiozinhos e os dois fiozinhos. Um bem do lado do outro. Pronto. Vou unir primeiro a parte da alça. E depois nós vamos unir as laterais. E esse modelo de regata e também esse ponto, deixou bem jovial, né? Muito. Dá pra todas as idades sujar. Todas as idades. E pode até fazer com várias cores sobras do fio Charme que tem em casa. Você pode fazer também colorida. Olha que linda. Pode fazer colorido tranquilamente. Muito linda. Olha. Então, aqui eu já vou ensinar como que eu arremato, gente. Olha. Eu venho andando novamente alguns pontinhos, escondendo ele, tá? Depois da costura, volta um pouquinho. Escondendo um pouquinho o fio. Ótimo. E corto. Sem nó. Sem nó. Venho e vamos pra nossa lateral. Junto as duas partes. Ah, uma ideia que eu vou dar pra vocês, meninas. Meninos, né? Sim. De repente, você pode crochetar só do meio da blusa da cintura pra cima. Fica aquela abertura. Fica até mais jovial a blusa. Como é que é? Não entendi. Ó, por exemplo, aqui vamos supor que já tá no finalzinho. Aqui a cintura. Eu começo a fazer o acabamento aqui. Eu vou deixar isso aqui aberto. Ah, sim. Entendeu? Suja um modelo diferente. Olha, que legal. Abertinho na lateral. É, também é uma possibilidade. Então, pode deixar esse espacinho aqui, né? Até da cintura e da cintura pra cima fazer a costura. Ou fazer como eu tô fazendo aqui, como tá na blusa. Fechar ela toda. Ótimo. Tá? Então, você tem dois modelos numa blusa que você pode aí inventar. Sim, exatamente. Isso que é legal, né? Né? Sua criação. Ai, dá. Olha, e fácil de fazer, hein? Muito fácil. Trabalho rende. Eu já quero avisar você, está aparecendo aí na tela, que lá no nosso Instagram, Faça Você Mesmo TV, a Cecília disponibilizou e nós vamos publicar a lista de materiais e também o passo a passo, né? Isso. Essa tabela de medidas você também disponibilizou? Também disponibilizei. Então, tem uma tabela de medidas lá pra você ajustar o tamanho certinho aí dessa regata linda. Acessa lá e tire aí suas dúvidas. E também, se você ficou com dúvidas, pode entrar em contato com a Cecília, né, Cecília? Sim, pode entrar pelo meu e-mail tranquilamente, que eu respondo. E vou terminar da mesma forma que eu fiz aqui, certo? Perfeito. Viro pro lado direito o meu trabalho novamente. Quer ver? Vou mostrar que fica tão perfeito esse acabamento, que eu fiquei até na dúvida, ó, se tinha costura ou não na peça pronta. E eu olhei várias vezes daqui de onde eu estou pra ver. É o acabamento invisível. Olha aí como fica bom, né? Fica muito bom, muito bom. Sim. Você ia falar alguma dica final? E pra finalizar, eu costumo fazer na volta aqui da alça, né, e no decote, pontinhos baixos. Ah, certo. Pra dar uma ajustadinha um pouquinho melhor nela. Então, aqui eu vou fazer um nozinho. Dar uma firmeza, né? Isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai tecendo, vai usando, a peça, ela começa a enlarguecer um pouquinho. Acontece, porque é algodão, né? Sim, normal. E você fazendo isso, deixa ela mais segura, principalmente na parte de decote. Olha, pontinhos baixos mesmo. Só pontos baixos. Só pontinhos baixos. Quantas carreiras você faz? Eu faço, geralmente, duas. Duas? Mas pode fazer uma ou duas. Não muito, pra não ficar muito marcado. Vamos ver na peça pronta, então, que daí a gente vê o resultado ali no decote, pra vocês entenderem até essas últimas carreiras ali de pontos baixos, certo? Isso mesmo. Olha, muito linda essa regata e muitas possibilidades pra você fazer aí na sua casa, pra comercializar também, então aproveita pra tirar suas dúvidas com a Cecília Jânia e entre em contato com ela, tamo passando aí os contatos. Aproveita pra segui-la lá no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.